Primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Cumprimento a todos os integrantes da mesa, na pessoa da deputada Paula Belmonte. Bem, na verdade eu confesso que eu estou não só preocupada, mas eu confesso estar estarrecida. Explico o porquê. Aqui nós observamos, nós ouvimos muitos absurdos, deputada Paula, acerca do que é a escola cívico-militar. E eu tive até que anotá-los, porque são tão absurdos que precisam ser desconstruídos. O primeiro deles, para ser breve, a educação é feita por educadores e que dentro da escola não tem de ter valores, mas educação. Eu pergunto, como pode haver educação se não há valores? Como que, de fato, a educação vai cumprir o seu objeto, qual seja, elevar o aluno à sapiência, à sabedoria, se ela não for pautada em valores? Eu não consigo entender, sinceramente. Para mim, com todo respeito, é uma esquizofrenia. É o cúmulo do absurdo dizer que a educação é feita por educadores, se boa parte desses educadores estão aparelhados por viés político, ideológico e impositivo, que impede o próprio aluno de pensar por suas próprias capacidades. Escola, como muito bem foi falado pela deputada distrital que me antecedeu na fala, escola é lugar de conhecimento, de aprendizado e não de produção de ideologia. O grande problema é que perverteram o papel da educação. Por isso que nós temos uma crise no sistema educacional e que temos certeza que nessa legislatura muitos aqui estão preocupados em corrigir tantos desmandos, tantos desgovernos que não se preocuparam com o problema real da educação. A metodologia aplicada dentro de sala de aula, a forma com que os nossos alunos aprendem, aliás, não aprendem. Esse é o problema. Então, o que nós temos hoje é uma defesa de uma educação às avessas. Por isso é que dizem que a educação não deve ser pautada em valores. Segundo a falácia que aqui foi proferida pela senhora Rosilene Corrêa Lima, é de que, abre aspas, não há hierarquia na família, olha, com todo o respeito, de todos os impropérios ditos aqui, esse se superou, e muito. Não há hierarquia na família? O que nós estamos fazendo aqui? Os pais, eles educam seus filhos, os pais transmitem valores para os seus filhos, ensinam respeito, disciplina. Então, de fato, isso é o quê? Hierarquia. Temem essa palavra, pois é mais fácil nós colocarmos o aluno e o professor em pé de igualdade, atendendo uma lógica freiriana de opressor e oprimido. Então, é muito fácil. E aí negam a hierarquia. São três palavras que eu ouso dizer que são, sim, temidas pela esquerda, que são hierarquia, ordem e disciplina. Essas palavras são temidas pela esquerda. Por isso é que eles negam a eficácia das escolas cívicos-militares. E mais, como nós podemos avaliar as escolas cívicos-militares? Eu ouso dizer, com a maior e melhor das evidências, com os nossos próprios olhos, olhando o desempenho desses alunos dentro de sala de aula, nos concursos, olhando para essa realidade, porque eu acho que as pessoas negam a realidade, negam as obviedades. Então, realmente, nós estamos vivendo uma crise justamente por conta dessa negação da realidade dos fatos. Terceira grande falácia. A escola, abre aspas, a escola cívico-militar produz exclusão e que negros são expulsos de lá. O ônus da prova compete a quem alega. Até agora, com todo respeito, eu não vi nenhum dado, nenhuma fonte que comprove esses dados. Comprove, perdão, essas alegações. Para dizer, para fazer uma afirmativa, uma assertiva dessa, nós precisamos apresentar dados. E, mais ainda, um outro ponto importante. O que eu percebo, estou falando muito francamente aqui, o que eu percebo é que quem está defendendo a verdadeira exclusão são aqueles que simplesmente querem excluir quem pensa diferente. E, para finalizar, eu acho, sim, que o debate é sadio, é importante. Nós precisamos, nós queremos enfrentar o problema da educação no nosso país. Agora, a escola cívico-militar, ela não é uma imposição. Ela é uma opção. Então, por que não aceitar essa opção? E mais, se os senhores não querem colocar os seus filhos na escola cívico-militar, tudo bem, é só não colocar, mas respeite quem quer colocar. É muito simples. É só respeitar a democracia. Parabéns, parabéns. Aqueles que mais se dizem defensores da democracia, baladinos da moralidade, baladinos da democracia, são eles que querem a exclusão do pensamento diferente. Então, o senhor... Então, claro que vai ser aberto contraditório, não me nego. Aliás, eu acho que, infelizmente, o que nós percebemos aqui é que a democracia não é respeitada, porque o povo brasileiro que quer, que deseja, boa parte dele, que deseja as escolas cívico-militares, eles têm a sua voz calada, em detrimento de uma minoria, na verdade, que não quer, é só respeitar a democracia. É uma opção e não uma imposição. Muito obrigada, Deus abençoe. Grata, deputada.